Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja, que poderia ser facilmente um bardo de tanto que gosta de uma história, principalmente nos games. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a intenção da Blizzard de levar o Doomfist para a Comic Con San Diego e o que podemos esperar sobre isso. Lembre-se que aqui na descrição tem um link para o sorteio de uma placa 1050 para quando chegarmos a 50k de inscritos no canal. Então ajuda a divulgar e se inscrevam no canal caso você ainda não seja um inscrito. Recentemente a Blizzard fez uma live para falar sobre o que teríamos ou o que poderíamos esperar da Comic Con San Diego, meus queridos. E aí nessa stream eles falaram sobre várias coisas legais. Por exemplo, que essas novidades vão desde novos itens para a loja da Blizzard, como um Bastion iradíssimo e um Arthas, meu Deus do céu, que é o vilão da expansão nova do Hearthstone lá, que é iradíssima, meu Deus, você tem que ver. Até algo mais preciso sobre o Doomfist no evento. Curiosamente, as duas moças que estavam apresentando os temas durante a live estavam com uma camiseta do Doomfist que, cara, ficou muito bacana. Camiseta essa que obviamente estará à venda na loja da Blizzard. E como você bem sabe, para a nossa tristeza, esses itens só vendem na loja americana da Blizzard. Tanto as miniaturas quanto as camisas e qualquer outro item aí que você queira, é só lá na loja americana. E se você tentar importar, vai ser o olho da cara. Porque, né, você sabe que tem ali alfanda e que tem uns negócios bem ruins ali para a gente. Mas vamos ao que importa, meus queridos. Durante a Comic Con San Diego, teremos dois painéis com a equipe da Blizzard. O primeiro painel que acontecerá na sexta-feira, dia 21. O assunto abordado será a criação da história do Doomfist e o seu estilo de jogabilidade. No segundo painel, teremos o Andrew Robson. Responsável por escrever algumas comics e animações do Overwatch. Nesse painel, ele abordará o tema Digital Storytelling. Que seria basicamente falar sobre como é contar uma história por meios das mídias digitais. Agora, será que podemos esperar algo de novo dessa Comic Con? No evento do ano passado, a Blizzard anunciou uma parceria com a Dark Horse Comics. Onde teríamos uma comic sobre uma parte da história do Overwatch, ainda quando ela existia. Para quem não se recorda, eu vou refrescar a memória. A Blizzard prometeu que teríamos uma Mega HQ pronta para abril de 2017. Onde descobriríamos mais sobre o passado da Overwatch, que na cronologia atual não existe mais. No entanto, essa HQ foi cancelada, pois os escritores e a equipe de Overwatch acreditaram que o conteúdo não estava ficando muito bom. Além dessa Mega HQ, a Blizzard prometeu um livro com Concept Arts e várias outras artes que nunca foram reveladas. A promessa era para o verão de 2017. Analisando essas informações e olhando para os temas dos painéis que teremos, eu fico tentado a acreditar que teremos o anúncio de alguma comic ou curta de animação. Visto que faz tempo desde a última comic e no NoFish nós tivemos uma curtíssima animação ali no estilo anime. Que diga-se de passagem, ficou absurda meus queridos. Por isso eu fico aqui na expectativa de que nesse evento seja liberado uma nova comic para nós. Talvez até mesmo uma curta. O universo do Overwatch é muito rico e sem dúvida alguma renderiam várias histórias incríveis para nós, cara. Eu não sei vocês, mas eu adoraria que saísse uma toda semana. Eu sei que não é fácil, mas eu adoraria. Aí eu deixo a seguinte dúvida no ar. Se formos ter uma comic vindo por aí, de qual herói seria? Ou poderíamos esperar uma comic mais geralzona da história? Me diz aí nos comentários qual comic você gostaria que fosse lançada? Ou quais são as suas ideias aí segundo as comics ou curtas de animações que ainda estão por vir? Lembre-se que agora temos duas camisas vendendo lá na loja. Uma até do I Need Healing. Você precisa ver essa camisa, tá muito irada, cara. E antes de você ir para um próximo vídeo, não esquece de deixar aquele like delicinha e de compartilhar para ajudar o canal a crescer. Aproveita e me segue no Twitter e Instagram. Links na descrição. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.